Vou fazer um vídeo bem diferente pra vocês hoje, vou fazer um making-off dessa viagem que estou fazendo que vocês vão ver. Se liga no curtinho. Alô amigos viajantes, meu nome é Marcio, canal Curtindo Nossa Viagem. Se inscreva no nosso canal. Gente, bem diferente do que já faço aqui no Curtindo Nossa Viagem. Aliás, eu acho que eu nunca vi um vídeo desse tipo. Pode ter parecido, mas não assim. Um making-off de viagem, sim. O que é um making-off de viagem? Um making-off de viagem eu vou mostrar todos os bastidores antes de viajar. Mas o que é o antes de viajar? É o momento da escolha, o momento da compra, as decisões que tivemos, quer dizer que eu tive. Porque essa viagem, hoje é sexta-feira. A viagem vai ser amanhã, no sábado. E a minha esposa não sabe nem o destino. Uma viagem surpresa. É pra comemorar o dia dos namorados. O dia que a gente tem o aniversário do nosso primeiro beijo, né? Do quando a gente se conheceu, pra valer. Enfim, é uma surpresa total. Já dei algumas diquinhas pra ela. Na realidade, pra ela, essa viagem ia ser na outra semana. Aquela dica do Curtindo, que eu sempre falo aqui pra vocês, que viajar no final do mês é uma boa solução pra economia. Você sabia disso? Olha os vídeos do Curtindo, planejamento de viagem, corre lá na nossa playlist. Tem muito vídeo, mas olha, planejamento de viagem é tudo pra você poder economizar. E essa viagem é pra Teresópolis... Não, pera aí. Não, essa viagem é pra Nova Friburgo... Não, não, não. Essa viagem... Essa varra, Cachoeira de Macacu, também não. Não tem essa viagem. É um destino, assim, que eu escolhi pra ser romântico. Mas eu procurei até em São Paulo, procurei em Minas, procurei no Espírito Santo, alguns destinos românticos pra poder conhecer. Mas aquilo, não quero gastar muito, porque eu já vou ter uma viagem já agora em agosto. Tenho outra viagem pra novembro programada, que são viagens maiores. Então eu quero guardar um pouquinho de dinheiro, porque viajar não é fácil, galera. E ultimamente tá sendo bem caro, bem doído viajar. Pra você que pensa que o Curtindo viaja de graça, com parceria, com isso, com aquilo, não é fácil não, hein? A viagem é pra Búzios. Estilo romântico, frio, inverno, Búzios. Combina? Tecnicamente, não. Porque Búzios é praia, né? Mas, olha o planejamento de viagem. Búzios seria baixa temporada agora. E você for ver bem, ali entre as cidades da região dos lagos que tem ali, digamos que Búzios é um cantinho mais romântico, né? Brigitte Bardot sabe muito bem disso, né? Comprei praticamente na véspera de viajar, eu comprei desde quarta-feira. Eu tô tentando comprar essa viagem, pesquisando o melhor hotel, pesquisando a melhor rota, o melhor destino, porque na véspera sempre tudo é muito difícil. A pesquisa pra Búzios, primeiro pesquisei pros outros destinos, né? Tudo muito caro. Porque é época de inverno, o pessoal tá subindo a serra e agora eles aproveitam, né? Lógico, né? A alta temporada deles, né? E eu quero fugir dessa alta temporada. Eu decidi em Búzios. Vai ser um tempo maravilhoso, tá? Há muitos dias, muitas semanas aqui no Rio de Janeiro sem cair um pingo d'água. Então, já imagina aquela água de Búzios clarinha, clarinha. E vocês vão acompanhar tudo aqui nos próximos vídeos aqui do Curtindo Tudo o que aconteceu em Búzios. Pesquisei a pousada. Pra onde a gente iria ficar? A gente queria um hotel mais romântico, né? Com uma hidrozinha, uma vista maravilhosa. A gente pesquisou em todos os cantos possíveis. Eu tenho parceria com o Urb, vocês sabem. Eu pesquisei no Urb, eu pesquisei no Hotels.com, eu pesquisei pelo Booking. E assim, tava achando algumas opções, mas muito, muito caras. E vocês sabem que o Curtindo Nossa Viagem gosta de fazer o quê? Aquela viagem com a economia pra apresentar pra vocês. E pra vocês poderem ver que sim é possível viajar com a economia. Achei um hotel que é o... Esse hotel que vocês estão vendo aí, não vou falar porque senão alguém pode escutar aqui, pode quebrar a surpresa, né? Não vou deixar essa surpresa ser quebrada agora. Ela só vai saber só quando chegar lá, ela vai se surpreender. E vocês vão acompanhar tudo isso aí nos próximos vídeos, tá? No vlog do Curtindo. Mas esse hotel que escolhi é maravilhoso. Ele fica próximo da Praia de João Fernandes. A gente nunca foi pra esse canto de Búzios. Búzios acabou que no final das contas eu comprei pela Livelo e ganhei alguns pontos. Foi um pra um. Mas eu ia ter que pagar mesmo, então paguei ganhando. É bom. Então, se vocês querem saber como vocês pagam por uma estadia e ganham pontos com isso, olha os nossos vídeos de pontos e milhas, tem uma playlist completa disso. E o detalhe, eu escolhi a pousada, como eu falei, eu tenho parceria com a Urb. Mas eu pensei assim, eu não vou ver na Urb não, porque eu sei que na Urb eu não vou ganhar ponto. Eu vou ganhar uma almexaria ali, da Urb, da minha parceria. Mas eu não vou ganhar ponto. Poxa, mas eu meio que me arrependi, porque o preço da pousada na Urb estava bem mais barato. Se você quer comprar qualquer estadia, hotel, resort, ou fazer uma viagem, clica logo aí embaixo na descrição, me chama no WhatsApp, eu tenho os melhores preços para vocês poderem fazer sua viagem. E as nossas parcerias com a Urb, com a 1, 2, 3 milhas, assim espero que aconteça em breve. Vai ser uma novidade aqui que eu estou contando em primeira mão para vocês no Curtindo. Vamos para a passagem rodoviária, ou não, a passagem rodoviária. E a passagem rodoviária foi aquele esquema, porque como eu falei, tudo começou há 3 dias atrás, eu vou viajar amanhã, tudo na véspera, muito na véspera. E a viagem para Búzios, se eu comprar com antecedência, eu ocupo por uns 50 reais. Mas se eu comprar na véspera, é 90 reais. Não é porque, não é igual a passagem aérea, o preço é quase fixo ali do ônibus, não tem muita diferença. Mas tem a diferença do estilo de ônibus, né, o ônibus convencional, né, é um rodoviário mais convencional, e o ônibus com ar-condicionado ou executivo, que é bem mais caro, que é as opções que sobraram. A opção mais barata tem um ou dois horários no dia, a opção mais cara tem uns 10 horários no dia, né. Então, eu pensei, eu não vou comprar isso aqui, que isso aqui vai ser muito do meu orçamento. 90 reais, 90, bem, vai dar muito caro, vai dar uns 300 reais aí. E eu tava com dificuldade maior ainda de encontrar um ônibus pra volta, pra ir até tinha como, eu pensei primeiro, vou pra São Pedro da Aldeia, São Pedro da Aldeia pega o ônibus pra Búzios. Fechou a situação ali. Porque chegando em Búzios, de qualquer forma, ia ter que pegar um ônibus até a pousada. Então, eu já pego um direto de São Pedro. Mas, enfim, acabou que os horários de São Pedro com o horário do ônibus que iria pegar pra Búzios, também não ia bater muito bem, não. Aí eu mudei também a situação, mas eu vou contar já. Eu vou contar da volta, que foi a primeira parte que eu comprei. A volta, que foi muito difícil, só tinha ônibus caro e com horários horríveis. Mil, coloque mais horário pra Búzios. Pô, precisa, né. Tá difícil. Gente, pesquisei a volta por Cabo Frio, pesquisei a volta por São Pedro, pesquisei a volta por Araruama. Tudo que eu tenho canto na região dos lagos, só que o ônibus que passa em Búzios vai passar em Cabo Frio, vai passar em Araruama, vai passar em São Pedro. Então, dá no mesmo. Só vai ser mais barato porque eu vou pagar mais longe. E vou ter mais desgaste mental e psicológico, né. Cara, horas e horas de ônibus comum é como se eu estivesse indo pro meu trabalho aqui no centro do Rio de Janeiro. Não rola, né. Não quero pensar nisso. Gente, comprei a passagem que, assim, vou descer aqui, quase na esquina aqui de casa aqui, em Duque de Caxias. Comprei pela única e fácil. Assim, é um pouquinho mais caro? É um pouquinho mais caro. Mas chegando no centro do Rio, na rodovera Novo Rio, eu ia pegar um Uber. E o preço de um ia cobrir o outro. Então, eu preferi descer já aqui na esquina de casa pra não ter tanta baldeação. Aqui eu pego o Uber, aqui é bem mais perto. Em cinco minutinhos eu tô em casa. Peguei. Comprei a única e fácil. E agora, a Ida, que ainda não tinha comprado. Gente, eu comprei a Ida hoje, sexta-feira. Eu vou viajar amanhã. Comprei hoje, sexta-feira. A minha dúvida tava entre comprar pra São Pedro ou comprar pra Unamá. Pra quem não sabe, Unamá pertence a Cabo Frio. Unamá, Verão Vermelho, pertence a Cabo Frio. E é bem colado ali com búzios. É caminho pra quem vai pra Rio das Ostras. Entendeu? Então, o que acontece? Entre comprar em São Pedro e ter que pegar um ônibus, e comprar em Unamá e ter que pegar um ônibus, é preferível comprar em Unamá. Dependendo da situação, eu vou explicar. Dependendo por quê? Em Unamá, eu pude comprar uma passagem mais barata do que as passagens de Búzios. Porém, um pouquinho mais caro do que a passagem que eu iria comprar pra São Pedro. Sendo que pra São Pedro, o horário que tinha mais barato era R$48,00. O ônibus ia fazer 4 horas e 50 de viagem. É tipo assim, vai parar de ponto em ponto. Ia passar por Maricá, Saquarema, Bacaxá. Devia passar por Jaconé também. Deve passar por tudo que é de canto, até chegar na região dos lagos. Já esse que eu escolhi, que eu vou descer antes do Verão Vermelho, vou descer no Trevo de Búzios, na porta de entrada. Ele vai fazer 2 horas e meia de viagem. Olha só a diferença. E vou chegar mais cedo, saindo mais tarde. Então, ponto aí pra escolha aí, pro planejamento. Planejamento sempre. Ponto pro planejamento. Ainda comprei pelo Clube Giro, que eu ganhei 30% de desconto com essas coisinhas aí que a gente ganha aí. A gente vai respondendo, a gente vai vendo vídeo, a gente vai ganhando uma pontuação e a gente ganha desconto. Então, participe do Clube Giro, que vale sempre muita pena. Vai lá. Galera, é o seguinte. Cada dia desses 3 últimos dias, ou cada noite, porque eu virei noite pesquisando, eu dormi por volta de 4 horas da manhã. E no outro dia eu tive que acordar 8 horas, porque o trabalho tem que continuar. Eu não sou só viajante, eu trabalho também. Tenho minhas funções de trabalho também, diariamente. Então, dormi a 4 e acordava 8. Nos últimos 3 últimos dias. Mas consegui resolver tudo. Consegui resolver com uma boa economia. E vocês vão ver essa viagem nos próximos vídeos aqui do Curtindo. para dar aquela força, porque isso tudo, assim, vocês pensam que é fácil? Não é fácil, não. Então, para dar aquela força para o Curtindo, se inscreva, galera. Se inscreva com força. Tem muita gente que assiste os nossos vídeos recorrentemente, mas não é nem inscrito. Ou pensa que é inscrito e... Enfim, deixa passar. Se inscreva. Clica lá no botão de se inscrever. Não custa nada para vocês. É 0800 e vocês ajudam muito Curtindo Nossa Viagem a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Nossas redes sociais, nosso Instagram. Está bombando, galera. Vai lá. Ajuda a bombar mais para chegar mais pessoas, alcançar mais pessoas. E vocês estarem recebendo sempre as informações dos nossos vídeos em primeira mão. Se o YouTube não entrega, o Instagram entrega. Então, vai lá. Se inscreva, galera. Porque isso ajuda muito Curtindo Nossa Viagem. Galera, não vou me prolongar. Estou mostrando tudo para vocês aí. Esse é o making-off da nossa viagem para Búzios. Agora, é só arrumar as mochilas e viajar. Ah, mas antes disso, eu esqueci de explicar a questão do ônibus. O ônibus que eu peguei, tanto na ida como na volta, não vou descer nos destinos finais. Entendeu? Porque o ônibus que eu peguei, por exemplo, para voltar para casa, é um ônibus que vai para Petrópolis. Mas você não pode descer em Petrópolis? Descer em Petrópolis e vai voltar? Sim, lógica. Você pode ver com o motorista do ônibus para você descer antes do destino. Só você chegar para o motorista e falar motorista, eu vou descer no trevo de Búzios. Aí o motorista vai ficar atento ou vai pedir, me lembra um pouquinho antes. Aí tudo bem. O motorista já vai saber. Mas um detalhe, tá galera? Para você fazer esse procedimento de descer antes, vocês têm que estar com mala de bordo. Não pode estar com mala no bagageiro, porque senão o motorista vai ter que abrir bagageiro, aí vai demorar muito. Aí atrasa a viagem de todo mundo. Então você tem que estar com a mala de mão, ou mochila, ou... Enfim, se você for no bate-volta, você nem vai estar com isso. Vai estar com a bolsinha. Enfim. Você pode fazer esse mecanismo. Às vezes a viagem para o destino que você vai, por exemplo, para Búzios, estava R$90,00. Mas para parar no trevo de Búzios, eu gastei R$40,00. Não é mais válido? Ah, mas eu vou ter que pegar outro ônibus. Eu ia ter que pegar de qualquer forma, descendo em Búzios, para ir até a pousada. Eu tive a economia e... tudo bem planejado. Mas tudo está dando certo. Galera, espero que todos tenham gostado desse vídeo. Vejam com a gente, curtindo nossa viagem. E ó, não sai não, não sai não, porque tem as dicas do Curtindo. Se liga aí, galera. Você já conhece o site do Curtindo? Além da nossa história, você vai poder fazer uma viagem completa com os melhores preços, pacotes de viagens, hotéis, pousadas, aéreos, aluguel de carro, seguro viagem, você vai poder viajar de buzzer. O site está completo para a sua viagem. Além do nosso WhatsApp, para contato, tem todas as nossas redes sociais, onde você poderá entrar e se inscrever e ver milhares de dicas para vários destinos e estilo de viagem. Principalmente viagem em família e com bastante economia. Clique no link no comentário, em destaque, ou na descrição desse vídeo. Venham com a gente, curtindo nossa viagem. Obrigado a todos, amigos viajantes. Tchau. Tchau. Tchau, tchau